Obrigada por estar connosco. O governo alemão nomeou uma comissão para planear o abandono do carvão, mas na nossa reportagem vemos que há planos para expandir uma enorme mina de lenite. O governo leva a sério o abandono do carvão. O governo parece levar a sério o abandono da exploração do carvão porque quer atingir os objetivos climáticos para 2020 e 2030. Mas enfrenta constrangimentos. O lobby do carvão na Alemanha é extremamente poderoso. O governo esperou demasiado tempo para ter um plano concreto para o fim do carvão e o resultado está à vista. Temos travado grandes batalhas para definir quando e como vamos fechar as centrais de carvão. Falemos do lobby para o carvão, que diz ser muito poderoso. Influencia políticos, por exemplo? É um lobby muito forte que sabe influenciar os políticos. A exploração do carvão é muito antiga na Alemanha e esse lobby tem ligações muito fortes com o Partido Social Democrático e com os sindicatos que querem proteger os empregos no domínio do carvão. E, no entanto, há menos empregos no setor do carvão do que na área das energias renováveis. Há 20 mil empregos no setor do carvão e 400 mil na área das renováveis. A comissão do governo que planeia o fim do carvão deverá anunciar uma data no final do ano. Qual será? Podemos encerrar as centrais de carvão rapidamente se as substituirmos pelas energias renováveis. É preciso fazer mais para aumentar a parte da energia renovável. É o primeiro ponto. Neste momento já podemos encerrar centrais a carvão porque estamos a produzir mais eletricidade do que é necessário. Podemos reduzir de forma faseada a parte do carvão na produção de eletricidade até 2030 no máximo e substituí-la por renováveis, mas precisamos um pouco mais de tempo para isso. A Alemanha prevê o abandono da produção nuclear em 2022 e quer sair do carvão. É realista realizar os dois projetos ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo, é um depois do outro. Vamos sair do nuclear de forma faseada até 2022. Hoje, 40% da eletricidade provém do carvão. A redução será gradual até 2030. É um objetivo realista se aumentarmos drasticamente a parte das energias renováveis. Qual é a situação da Alemanha em relação a outros países europeus em termos de consumo e produção de carvão? É o mau aluno? Na Alemanha, o carvão é muito utilizado para produzir energia. Usamos em particular a linhite, que aumenta grandemente as nossas emissões de CO2 em relação aos outros países. Usamos muito carvão. Temos de reduzir esse uso porque queremos uma transição energética com mais energias renováveis e o carvão não se inclui nessa categoria. Temos de fazer mais e melhor na Europa e levar as coisas a sério. Como explica que a Alemanha seja vista como um país amigo do ambiente quando, na verdade, consome e produz muito carvão? Será uma forma de greenwashing? Um verniz verde? É uma questão importante e temos de lidar com esse paradoxo porque temos de reduzir o uso do carvão e queremos continuar a ser vistos pelo resto do mundo como um país verde. E temos de dar um primeiro passo para não perdermos a nossa credibilidade. Obrigada por ter participado nesta edição de Insiders. Obrigada.